Olha aí que bonito pessoal, aqui embaixo passa Vio Oeste, eu tô aqui num bairro residencial de São José, olha que bonito, bonito né? Quem disse que cidade grande não tem área rural? E tá um clima de praia aqui, tá? Eu adoro esse lugar aqui em São José. Bom, mas vamos ao que interessa, eu tô aqui meio embasbacado com a paisagem, eu tô gravando esse vídeo pra gente abordar um outro assunto. Pessoal, é o seguinte, a Ford foi embora do Brasil, eu recebo constantemente perguntas sobre a escassez de peças, sobre como que eu tô fazendo com o meu carro e tudo mais. E eu comprei aqui algumas pecinhas aqui, tá vendo? Essa aqui é a correia, a cinta de acessórios, que gira o alternador do Fusion V6 e curiosamente ela é bem curtinha, do 2.5, é gigante essa peça aqui. Essa peça é fabricada no Japão, tá vendo? Conteúdo made in Japan. Comprei também já aproveitando a correia da bomba d'água, tá vendo aqui? Essa daqui já é fabricada na França, aqui ó. Fabriquez en France, não sei se é assim que fala, mas enfim, fabricada na França, Motorcraft. Essa correia é muito fácil de trocar, viu? Concessionária cobra R$220,00 pra trocar ela, em oficinas mecânicas aí que eu pesquisei é em torno de R$120,00, mas isso aqui é muito fácil trocar em casa em questão de segundos, tá? Muito fácil. E precisa aí de mais umas pecinhas aqui, uns componentezinhos, né, pequenininhos aqui. Também troquei todas as lâmpadas, né, já faz 12 anos que esse carro tava com as mesmas lâmpadas, troquei lanterna, troquei lâmpada de lanterna dianteira, traseira, enfim. E nós estamos em 2022, esse carro é 2009, 2010, é Ford, mas você pode ver, pessoal, que eu não tenho dificuldade pra achar peças, né? E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a Mané Autopeças aqui, ó. Mané Autopeças, né? O Mané é do nosso amigo Manuel, Manuel Marinheiro, que eu gostaria de dar os parabéns pro Manuel, que há sete anos é parceiro aqui do canal. E o Manuel Marinheiro abriu a própria loja dele, tá? Hoje, agora, nesse momento, inclusive eu vou postar lá no Instagram pra vocês, então siga o canal Autodidata lá no Instagram. Eu vou fazer uma postagem lá com os telefones e tudo mais. Mas eu vou divulgar aqui também, ó, o telefone do Mané, todos, DDD11, tá? Ó, 947766875, do Murilo, 11997911699 e do Gabriel, o 11992482968, tá? Eu vou deixar aqui no detalhe essa arte aqui na tela pra vocês. E quando vocês precisarem de peças pro seu Ford, ligue, fale com o Manuel, diga que assistiu esse vídeo, que recebeu indicação do canal Autodidata. Há mais de sete anos o Manuel fornece peças aqui pra mim. Todas as vezes que eu liguei lá, falei, Manuel, preciso de uma peça assim, assim, assado. Ele, cara, deixa eu dar uma olhada aqui, ele já consulta no estoque dele. Se ele não tem, ele tem sistema lá da Ford pra consultar aonde tem, em qualquer lugar do Brasil. Ele fala, ó, tem uma concessionária, não sei aonde que tem. No estoque, não sei aonde, Alphaville tem, que a Ford tem um estoque grande ali na região da Alphaville. Então, pessoal, tranquilo, tá? A linha importada da Ford prevalece, e os nacionais vão continuar tendo peças aí, porque muitas das peças não são vendidas exclusivamente pela Ford. São homologadas pela Ford, mas são outras fabricantes, né? Durante muito tempo aí, a Ford usou peças da Arteb, peças daquela Orgos, né? Que é a fábrica de faróis, plásticos de outras empresas, vidros aqui, por exemplo, que são de outras empresas. Então, assim, ainda há uma certa facilidade, tá? Não brigue comigo, tá, pessoal? Não fique destruindo a minha imagem ou a minha pessoa, simplesmente porque você teve um problema com o seu carro. Porque, assim, pessoal, eu não tenho culpa nenhuma, tá? Eu nem apareço nos meus vídeos, a estrela do canal é o Fusion, né? E eu faço isso de coração pra tentar ajudar vocês. Então, hoje mesmo, tô aqui nesse calor de praia, né? Escolhi um lugar bonito aqui pra gente conversar, tá vindo uma chuva braba ali. Mas eu faço isso pra tentar ajudar. Para dar a vocês um horizonte, tá? Do que fazer, do que procurar. É porque é Fusion? É porque é Ford Edge? Não. Tem uma galera aí que tem o Jetta, que tá tendo problema pra achar peça. Tem uma galera que gosta de Audi, né? Audi A3, Audi A6, BMW Série 3. Então, tem uma galera aí que tem os mais antigos aí, os sedãs, que também enfrentam dificuldades, né? E eu digo mais, pessoal, até Honda e Toyota aí tá tendo dificuldade de peça por causa da pandemia. Então, assim, a gente tenta ajudar. Então, você de qualquer lugar do Brasil, na hora que pensar em peças da Ford, fale com o nosso amigo Manuel. Tá na descrição também aqui o contato. Chame no WhatsApp, tá? Envio pra todo o Brasil via Correios, tá? Você não precisa ir lá até a cidade de Santo André, no ABC Paulista. Que nem hoje aqui, eu tô um pouco mais distante. Tô aqui em São José dos Campos, a trabalho. E mais essas peças aqui, recebi todas pelo correio de um dia pro outro. Então, é super tranquilo, tá? Vai nessa que é sucesso. E assim, pessoal, eu não tenho culpa se o seu carro deu problema na sua mão. Eu não sei como você dirige. Eu não sei, assim, eu não tenho... Se o canal autodidata, ele é meramente indicativo, tá? É meramente como um expoente, vai um horizonte pra vocês. Então, tem pessoa que me detona aí, Me manda mensagens no Instagram falando um monte de bobagem. Ah, pessoal, e lá no Instagram, peço desculpas aí pela ausência, Pela dificuldade de interação, Mas a última vez que eu olhei já tinha umas mil mensagens lá. E no dia 20 de dezembro, na semana do Natal, Meu celular explodiu no carregador. Novinho, um M51 da Samsung. Na garantia, tava com acho que 4 meses de uso. E a Samsung só foi me dar outro aparelho agora, dia 10. Então, eu tô voltando a interagir com vocês agora, tá? Então, desculpe aí. E obrigado, viu, Samsung, por deixar o meu final de ano incomunicável. Mas, de qualquer forma, me deu outro aparelho aqui na faixa. Bacana? Então, assim, pessoal, sinto muito, né? Eu lamento muito pela experiência negativa de vocês. Mas eu aqui estou há praticamente 8 anos com esse carro, Sem nunca ter tido grandes problemas, né? Basta fazer a manutenção preventiva, preditiva, Prever coisas, examinar componentes, tá? Não ficar vendido só na mão de mecânico, tá? Então, assim, se você gosta desse tipo de carro, Que é o resto de rico, Eu vou dizer pra vocês o seguinte, Saiba garimpar, saiba procurar E entender quais são os melhores lugares Pra você conseguir peças de reposição. Conheça outros mecanismos de busca. Então, por exemplo, você pode procurar pela internet, Mercado Livre, até Shopee, Parece que está aparecendo uns negócios legais aí no Shopee. Mas não fique vendido pra lojas de esquina, tá? Ou pra concessionárias, Porque você não vai aguentar realmente a manutenção desse carro, tá? Se você gosta de sedã médio, sedã grande, né? Gosta desses carros diferentes que ofereçam uma qualidade maior, Mas você não quer ter esse trabalho, Galera, vai lá, compra um Celta, Olha lá, compra um Golzinho daquele ali, ó, tá? Compra um astrão antigo aí, Um carro que tenha liquidez de peça aí, Tá? E... Um carro que não vai te dar tanta dor de cabeça, Tanta manutenção, Se é assim que no seu entendimento pode ser interpretado, tá? Pra mim não é dor de cabeça nenhuma, Eu faço porque eu gosto e porque me dá prazer. Então, fica a dica pra vocês aí, Mané Autopeças. Manoel, de coração, eu estimo que Deus abençoe muito a sua nova empreitada, Que Deus faça você continuar sendo esse cara sensacional, Esse cara humano, humilde, pai de família, E que você tenha muito sucesso e colha muitos frutos aí, Com a Mané Autopeças Ford. Bacana? Então é isso aí, pessoal. Tô aqui em São José, Curtindo aqui a paisagem, Tá vindo uma chuvarada ali, ó. Pra aqueles lados ali tá Monteiro Lobato, Campos do Jordão também, eu acho. Mas é isso aí. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, muito obrigado. Um forte abraço, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!